Olá, e começando a última sabatina dessa série do Você Decide 2016, eu recebo o candidato Tarcísio Washington de Carvalho, doutor Tarcísio, do PRB. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao candidato pela presença e pela participação. E candidato, Barbacena possui a 19ª maior população de Minas e o 40º maior PIB do Estado, de acordo com dados do IBGE. O município de médio porte, como Barbacena, precisa ter um plano de desenvolvimento, seja ele social ou econômico. Por isso, qual é seu plano de desenvolvimento para Barbacena, caso seja eleito? Bom dia, telespectadores da TV Barbacena. É uma honra muito grande estar com o Rios aqui hoje. E o que nós vamos fazer? Nós não temos que inventar muita coisa, não. Nós vamos resgatar nossas origens. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos estimular a nossa agricultura, vamos estimular a nossa bacia leiteira, vamos estimular a nossa fruticultura e a nossa fruticultura. E aliado a isso aí, nós vamos estimular também a implantação de pequenas e médias indústrias no nosso parque industrial. Isso aí, vamos fazer como? Nós vamos doar terrenos e vamos também dar incentivos fiscais. Com isso aí, eu tenho certeza que nós vamos gerar bastantes empregos, que é o que a nossa juventude nos pede. O Brasil vive uma grave crise fiscal, que afeta diretamente o repasse do fundo de participação dos municípios. Barbacena é dependente desse dinheiro que vem da União para manter as contras públicas em dia e pagar o funcionalismo municipal, que consome quase metade do orçamento anual só em salários. Caso eleito, qual é seu plano para as finanças de Barbacena? Muito boa a pergunta. Isso eu conheço bem, eu já sou um homem que já viveu na lei da pública há mais de 40 anos. E todo mundo sabe que não só a empresa pública quanto a empresa privada, ela tem que ter um equilíbrio entre a receita e a despesa. E o que não vem acontecendo em Barbacena hoje. Então o que nós vamos fazer? Assim que nós assumimos, nós vamos resgatar a autoestima dos servidores. Vamos botar os pagamentos em dia, vamos dar as promoções que merecem, vamos pagar o décimo terceiro atrasado. E vamos fazer o quê? Vamos também ter que fazer uma readequação dos cargos comissionados e dos contratados. Não é possível continuar você gastando mais que você regada. É a coisa mais simples do mundo. Até na casa da gente. Se você gastar mais que você recebe, você vai quebrar. Aliado a isso aí também, nós vamos ter que readequar alguns serviços. A coleta de lixo é muito cara, o município paga muito aluguel de imóveis, sendo que tem imóveis que nós podemos utilizar, tem veículos alugados de empresas também que não precisa. Com essas medidas aí, aliada a outras medidas também, eu tenho certeza que no primeiro ano nós vamos conseguir equilibrar o nosso orçamento e governarmos três anos para melhorar a nossa cidade. Candidato, Barbacena já foi chamada de Atenas-Mineira devido ao alto número de instituições de ensino na cidade e a alta qualidade da educação oferecida. Dados do governo de Minas Gerais indicam que a taxa de analfabetismo da população com 25 anos ou mais de idade em Barbacena passou de 10,6% em 2000 para 6,6% em 2010. Qual é seu plano para a educação em Barbacena e fazer com que esse número apresentado caia nas próximas gerações? Em primeiro lugar, nós vamos estimular aí que é o Eng, que já está com um curso já autorizado, faltando apenas apoio da prefeitura para que funcione. E tem um outro também, vou até citar esse curso, é o curso de letras. E tem um curso de direito também que está muito bem encaminhado. Esses dois já podem contar com o meu apoio firme. Aliados também, o Eng já ganhou um terreno na cidade de 5, de um tamanho muito bom, e nós também vamos fazer parceria para poder implantar a cidade própria. Não é possível continuar funcionando como está hoje. Aliado a isso aí, nós vamos fazer também o quê? O resgate dos servidores municipais, professores. Eles estão totalmente desprestigiados, não tem aumento, não recebem em dia, então nós vamos estimulá-lo. E outra coisa também, no meu governo também, em vez de fechar a escola, nós vamos abrir a escola, eu nunca vim falar isso aí. Eu tenho andado na cidade, na zona rural principalmente, uma escola com 180 alunos, foi fechada, aluno com a PS2, outra com mais de 120 no Zé Luiz. Não, não, nós vamos melhorar isso aí. Nós vamos dar condição ao homem do campo e ao homem da cidade de ficar onde está. Vamos também implantar uma escola na nova cidade, que precisa, é muito longe lá, o pessoal não tem uma escola lá. Aliado aí, ajuda as parcerias também com as entidades, também as ONGs e as entidades privadas. Saúde é um problema sério em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Como será a saúde no seu governo? Isso é do meu governo? O que nós vamos fazer? A saúde hoje em Barbacena está muito centralizada. A saúde terceira é até boa, nós temos o PA ali que atende bem, tem o Ibiapaba, tem o Santa Casa que atende. Mas isso provoca também muita gente no mesmo lugar ao mesmo tempo. A coisa não precisa ser assim. Nós vamos descentralizar a saúde. Nós vamos melhorar os postinhos. O pessoal chama de UBS, eu chamo de postinho que do meu tempo era postinho. São os UBS. Nós vamos fixar lá, nós vamos melhorar o ESF, que são as estratégias de saúde de família, e vamos colocar um pediatra também lá, e vamos colocar também um clínico geral. Para que a população não precise de vir em casa no centro. Você pensa, vamos fazer isso na cidade nova. Um local que está esquecido de vários governos aí. O pessoal não tem nem como sair lá direito. Sair daqui para às vezes dar um pontinho no dedo, às vezes dar um receio de antibiótico, uma nebulização. Isso não precisa acabar com isso. Nós vamos dar condições aos postinhos de fazer isso aí. E vamos também implantar o Centro de Especialidades Médicas também, para melhorar os exames. Hoje o exame demora demais, a gente fica aguardando para o atendimento muito demorado aí. E vamos considerar também fazer parcerias com as entidades que já existem, que são o Ibiapaba, Santa Casa e o Regional, para que a coisa melhore. Para vocês terem uma noção hoje, o município gasta em torno de um milhão por mês com lixo e repassa só um milhão para o Ibiapaba de recursos. Acho que nós temos que mudar isso aí. Não é por aí. Acho que nós temos a condição de melhorar isso muito bem. Se Deus quiser, eu concordo de todos vocês. De acordo com a Fundação João Pinheiro, os dois piores indicadores de Barbacena no Índice Mineiro de Responsabilidade Social são esporte e lazer e meio ambiente. Quais são suas propostas para essas duas áreas? Esporte, o que nós vamos fazer? Vamos botar uma secretaria de esporte funcionando. Não é só criar e dizer que existe. Nós vamos criar e vamos dar força para ela. Então esporte não fazia. A parte de lazer, nós temos um local ideal para isso, que é o nosso parque de exposição, mas está totalmente abandonado. A parte de exposição há muito tempo não se faz uma reforma ali. Nós precisamos melhorar aquilo lá, precisamos implantar um restaurante, precisamos melhorar, fazer uma ciclovia, enfim, não usar só para festa, não. Lá tem toda utilidade. Nós vamos melhorar ali. E a parte ambiental, nós vamos fazer parceria com a IEF, vamos fazer parceria com a Polícia Ambiental, e com o nosso também. Vamos plantar mais árvores na cidade, vamos dar mais mudas, para que a gente possa melhorar realmente a situação ambiental de Barbacena. Barbacena perdeu boas oportunidades com os eventos esportivos dessa década. A cidade serviu como ponto de passagem de turistas durante a Copa do Mundo de 2014, não recebeu nenhuma delegação nos Jogos Olímpicos em seu centro de treinamento aqui no Epicar, e o público do Pan-Americano de Mountain Bike, realizado na cidade em 2014, foi baixo. Baseado nesses dados, gostaria de saber quais são suas propostas para o fomento do turismo na cidade. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma parceria com os empresários. Barbacena tem uma ótima rede hoteleira, e não só Barbacena, a região toda tem, mas Barbacena tem uma muito boa. E o que a gente tem que fazer? Barbacena hoje não tem um calendário de festas. Barbacena hoje, a nossa festa das rosas, infelizmente, você não sabe se vai ter ou se não vai ter. Se o assunto vai ser rosa realmente. Mesma coisa a exposição, nós vamos resgatar essas festas aí. Os nossos distritos também, nós tínhamos o Ferro do Mourão, tínhamos o Ferro do Pinhão, nós tínhamos uma ótima exposição ali, a minha história das duas, não temos mais. Então vamos fazer um calendário aí, vamos colocar uma boa, uma boa de segredo do rio, vamos fazer um bom calendário, e vamos conveniar com essas empresas que tem hotel para poder trazer o público para cá, resgatar isso aí. Eu tenho certeza que com isso aí, a gente tendo certeza disso aí, o pessoal vai vir. Você vê, você se tomou um mountain bike, mountain bike foi uma coisa de última hora, não tinha nem pista, o pessoal foi fazer isso, a coisa não funciona assim, a gente tem que planejar. Está faltando planejamento, é só isso. Com isso aí, eu tenho certeza que o pessoal das rosas vai voltar, o pessoal da exposição vai voltar, e as coisas vão melhorar, com certeza. De acordo com dados do Denatran, Barbacena possui uma frota de mais de 60 mil veículos, levando a cidade a possuir cerca de um carro para cada 2,1 habitantes. Tendo uma das maiores frotas por habitantes do país, qual é seu plano para o trânsito de Barbacena? Bom, isso é uma pergunta bastante boa, porque eu tenho andado aí, na cidade toda, eu tenho andado de fora a fora da cidade, e realmente não tem nenhum lugar que eles não estão reclamando do trânsito. Eu acho que essa mobilidade aí, nós não devemos ficar criticando, mas eu acho que ela tem que ser readequada. Houve um exagero de colocação de semáforas, mas não pode continuar assim. Hoje a roceta está inviável, quem vem do Andaraí está inviável, Pontilhão ficou muito confuso, então nós vamos readequar. Alguma coisa precisa sim. Mas não é só isso também, não. Nós temos que criar vias novas. A única via nova que se criou aqui, que foi eu que iniciei, foi a sanitária. Foi eu que implantei o primeiro trânsito, implantei ela em terra, depois foi asfaltada. Nós temos que dar continuidade naquilo ali. Ela tem que vir da exposição, chegar até onde é que ela está, e sair lá no Monte Mário. Não é só estar aí. Vou citar para vocês um outro exemplo também. Nós temos uma rua que se chama Divina Maria dos Anjos, lá no Santo Antônio, conhecido como Correio das Pombas. É uma rua que pode melhorar muito o trânsito ali. A rua está abandonada. O ano passado teve uma chuvinha lá, foi embora um bueirozinho, tem mais de um ano que está parado lá. As coisas não podem continuar assim. Nós vamos melhorar isso. Vamos pegar aquela rua, vamos fazer uma ponte nova, e nós vamos criar mais uma via de acesso. Isso que é mobilidade urbana. E fazendo isso, nós vamos melhorar. Não tem jeito. Acabouco não vai ser obrigado a passar sempre na Demetro Ribeiro. Hoje, em Barbacena, todo mundo foge do Montilhão, todo mundo foge da rua Sete. Vocês podem ver que a periferia está toda já meio complicada. Então, nós vamos melhorar isso aí. Com certeza. E outra coisa, qualquer mudança nossa, nós vamos também debater primeiro com os moradores. Eu nunca vi fazer uma coisa de cima para baixo. Eu vou governar com a sociedade, vou governar com os comunitários, com a Câmara, com os empresários, com todo mundo aí. A gente não pode chegar lá, se isolar no gabinete, e sair fazendo as coisas, não. Isso é muito importante. Eu participei de um governo aqui, uns tempos atrás, que nós fizemos o calçadão da Raquinha. Nesse, tem um outro calçadão aqui. Para nós fazermos, mas mesmo nós reunimos o pessoal, fomos no CDL, conversamos, debatemos. Tanto que, na época, nós não tínhamos dinheiro. Mas o pessoal doou todas as pedrinhas para nós e fizemos o negócio. Foi feito. Na época, também, fez a nucleação de escola, fez também, mas foi tudo conversado. Hoje, a coisa mudou. Tudo de baixo para cima. A coisa não pode ser assim. Então, nós vamos governar em sintonia com vocês. Encontro com vocês no trânsito. Quero ouvir todo mundo. Você, não só você, como todos os moradores, têm direito de opinar. E eu, como engenheiro, é lordo. Se não, não tem que alguma coisinha que eu possa atender. Mas podemos, vamos atender vocês. O maior crime ambiental da história de Barbacena, em 2013, deixou sérias marcas na cidade. Até hoje, a população abastecida pelo Sars ainda teme que a falta d'água ocorrida à época por um derramamento de óleo diesel possa acontecer outra vez. Além disso, o Brasil viveu uma grave seca nos últimos anos em consequência da falta de chuva. Tendo em vista esse panorama, quais são suas propostas para o Sars? No primeiro lugar, o Sars é um órgão que eu tenho muita estima por ele. Eu vi a sua criação. O Sars foi criado em 73. Nós tínhamos o doutor Newton Cross, tínhamos o doutor Otávio Couto. Eu vi a luta do Sars. Naquele tempo chamaram Demai, depois mudaram o nome. Eu acho que até que no meu governo deve voltar a chamar Demai de novo, porque eu acho que é o nome mais adequado. E a gente vê isso, a gente já tem 43 anos, um pouquinho mais de 43 anos. Então, nós vamos resgatar o Demai. Eu acho que o Demai está bom, melhorou, tem melhor assim. E tem uma equipe de servidores brilhantes. Mas o que me assusta é o seguinte, um órgão que tem 43 anos, tem receita própria, é autossuficiente, paga aluguel até hoje, eu não posso concordar que não, vamos fazer uma sede própria para o Demai. Não pode continuar como está. Temos que mudar isso aí. Vamos valorizar esses servidores, lá tem uma equipe brilhante. O Demai tem uma das equipes mais brilhantes que eu conheço aqui na prefeitura. Não só o Demai, como a Obras também, que é onde eu trabalhei, esse pessoal sabe trabalhar. E nós temos que acabar com essa mania de falar o servidor da prefeitura efetiva não trabalha. Mentira, trabalha muito, agora tem que valorizar. Se você pega um servidor da prefeitura e deixa ele de lado e traz um de fora para administrar, ganhando mais do que ele, não tem estímulo. Nós temos que acabar com esse negócio aqui. E o Sars não vai fazer isso aí. Nós vamos planejar o Sars, vamos fazer uma sede própria. O Sars não faz ETE. Eu ontem mesmo tive uma nova cidade. Mal cheiro, nova cidade, a vida de Zezinho Bonifácio, ninguém aguenta. Tem um quarto correndo a céu aberto e está há muito tempo. Não é da agora, não. Isso já vem de muito tempo. Tem que arrumar, ué. Quatro anos atrás, eles queriam arrumar. Tive também em uma reunião um pessoal lá ontem, um pessoal sem água. Diz que a água não cai lá. Então, eu não estou entendendo assim. Eu acho que o Sars tem que melhorar mais um pouco. Não pode ser só isso aí. Ele tem que atender plenamente às cidades. Eu acho que nós temos que melhorar. E nós vamos melhorar. Eu tenho certeza, está faltando, é força de vontade. Está faltando um gestor firme ali. E eu vou falar também, você perguntou, eu vou falar da Copaz também. Copaz, vem pra cá, diz que a Copaz é revolucionária. Ela não foi assim também, não. Vocês não podem saber, mas a Rua Isabel Cristina Santa Efigênia, falta água. A partir de meio de setembro, já não tem mais água lá. Parte maior do barro, não tem água. Não pode ser assim. E a Copaz, embora não seja um órgão municipal, ela tem um contrato, ela tem que atender os nossos moradores. isso. Então o município tem que cobrar. Deve ter até multa pra isso. Se não está atendendo, tem que ir lá e apertar. Então, gente, eu conto muito com o Sasa. O Sasa nós vamos recuperar. Se for o Berna, vão até comprar da Copaz o restante. Eu não vou dizer que vou, porque eu não sei como é que está realmente as finanças do município, lá do Sasa. O pessoal fala que está bem, mas a gente não sabe. Mesmo a gente espera sentar lá, vamos ver, vamos ver com os servidores, né? Mas eles podem ter certeza que no meu governo nós vamos acrescer o DMAI. Diminuir nunca. O DMAI vai estar de volta. Não vou voltar o DMAI do doutor Hilton Gross, doutor Otávio, e outros mais que passaram, doutor Edson Paulo. Todos mais que passaram por lá. O DMAI tem que voltar. Não é só conversa. Nós não podemos ter só conversa. Nós temos que fazer realmente, gente. Candidato, agora eu quero que em 30 segundos me convença a votar no senhor, valendo a partir de... Agora, Bom, sou engenheiro, moro há 40 anos no mesmo endereço, conheço Barbacena de canto a canto, tanto na zona rural como na zona urbana. E prometo a vocês, se vocês me deram a chance, eu vou trabalhar muito para vocês, com muita afinco. Sabe por quê? Porque não tem meio desafio. E eu adoro essa terra. Ok. E agora, em um minuto, faça as suas considerações finais, valendo a partir de agora. Bom, quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar com vocês aqui. eu costumo brincar. Engenheiro não fala, engenheiro faça. Até falei mais um pouquinho, fugi um pouquinho da minha anúncia. Minha normalidade. Falo meio de arranco, mas isso é normal. Eu, final de conto, estou me candidatando a gestor, não vou fazer discurso para ninguém. Mas eu quero fazer um apelo a vocês. Nas minhas andanças aí, eu sinto que o pessoal está muito descrente com a classe política. Mas eu acho que vocês não devem. Vocês devem votar. Não devem votar em branco, não devem votar nulo, não. Tem que votar em alguém, sim. Escolham o mais preparado. Tem que ser o mais preparado. Porque senão, nós vamos poder ter um gestor aí que não é bom. Porque quando existe assim, vocês vão acabar beneficiando duas correntes aí. Que já tem uma certa votação garantida. E vamos prejudicar. E todo mundo vota. Vamos lá, vamos escolher bem. Acho que vocês têm que escolher o mais preparado. E dar um show de cidadania. Não é assim. Não é não votando que o pessoal vai melhorar, não. Vamos dar um show de cidadania e vamos votar em alguém, sim. Não seja eu, que seja quem for. Vamos pegar o mais preparado. Peço a vocês. São oito candidatos. Uma eleição que vocês podem escolher à vontade. Muito obrigado a vocês. Ok, candidato. E é dessa forma que nós encerramos o Você Decide 2016 Sabatinas. A maior da história das Sabatinas do Você Decide. Agradeço novamente ao candidato pela presença. E antes de encerrar, eu quero fazer um convite a você. No domingo, dia 2 de outubro, no dia da eleição, começaremos nossa cobertura a partir das oito horas da manhã. E a partir das cinco da tarde teremos todas as notícias ao vivo da apuração de votos em Barbacena, em toda a região e no país. Não perca. É aqui na TV Barbacena e no Barbacena News. Você Decide 2016. A festa da democracia acontece aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto